O sol apaga e o que vejo confunde Peito que há de tudo se difunde Que o céu não desabe e eu quero as nuvens Em pouco tempo estarei bem longe Disseram que minha vi uma alma Mas se fecho os olhos não enxergo nada Além do escuro Fumaça, gelo, me corto, me curo Algumas feridas nunca se fecham Quanto mais tempo passa mais sinto doer E os olhos veem, minha alma reflete Sombras, pé deforma, vai escurecer Buscando o brilho, soma e cega Queima a pele, que não apaga Que os dias nunca voltam E os que sufocam nunca acabam Deixe que os anjos caiam pra que eu roube suas asas E possa voar Possa voar Possa voar Se eu te mostrasse minha alma Você partiria cedo Pior que não posso ter medo Olho, sente o peso A mim estou preso O sol não teve que morrer pra nascer de novo Amanhã farei o mesmo O sol apaga e o que vejo confunde Peito que arde e tudo se difunde Que o céu não desabe e eu quero as nuvens Em pouco tempo estarei bem longe O sol apaga e o que vejo confunde Peito que arde e tudo se difunde Que o céu não desabe e eu quero as nuvens Em pouco tempo estarei bem longe Tchau 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 Tchau